A mineração é dividida basicamente em quatro áreas. O ciclo de vida de uma mina começa com a pesquisa mineral, segue na operação de lavra, em seguida passa pelo beneficiamento mineral e, por fim, acaba no fechamento de mina. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a última etapa mencionada, o fechamento de mina. Sabe-se que a mineração tem um papel muito importante e relevante socialmente. Entretanto, esses benefícios não são alcançados sem um custo para o meio ambiente e para a sociedade e levantaram ao longo dos anos uma série de questões importantes. A problemática das minas abandonadas ao longo dos anos logo após a sua exaustão fez com que as minas em operação começassem a dar bastante atenção à reabilitação e planejamento do fechamento. E na hora de planejar o fechamento de mina, além do fechamento físico, que diz respeito ao destino de toda a estrutura empregada, deve-se pensar também na comunidade vizinha e em como ela ficará depois que a atividade de mineração não fizer mais parte daquela área. Mesmo sendo tão importante, o fechamento de mina é um assunto que vem sido mais discutido apenas nos últimos anos. Empresas de mineração têm preparado planos de fechamento, órgãos reguladores começam a fazer exigências para as empresas planejarem o fechamento, congressos internacionais são dedicados inteiramente ao tema e manuais foram publicados em alguns países. As medidas de fechamento ainda são confundidas com ações de recuperação de áreas degradadas e os avanços no conhecimento ainda carecem sistematização, mas ainda assim é muito importante que essa área venha ganhando espaço. Mas e você? Sabe quais são as boas práticas para o planejamento de um fechamento de mina? Segundo o guia do IBRAM, existem sete diretrizes para um bom fechamento de mina. 1. O planejamento do fechamento deve começar desde a concepção do projeto de uma nova mina. 2. A empresa deve planejar o fechamento de minas em atividade. 3. O planejamento do fechamento deve envolver as partes interessadas externas e internas. 4. Os resultados do planejamento devem ser registrados em planos de fechamento ou outros documentos correlados. 5. A empresa deve estimar todos os custos associados ao fechamento de uma mina. 6. A empresa deve acompanhar o desenvolvimento socioeconômico local. 7. O planejamento do fechamento deve ser atualizado sempre que houver modificações substanciais do projeto da mina ou nas condições do entorno. Agora, para exemplificar um bom projeto de fechamento de mina, vamos conhecer um pouco melhor a mina de Águas Claras e o seu fechamento. A mina de Águas Claras está situada nos limites da cidade de Belo Horizonte, na fronteira com a cidade de Nova Lima. Sua principal fonte de minério é associada à formação Cauê. A jazida de Águas Claras é constituída por uma lente de matita compacta, com mais ou menos 1.650 metros de extensão, encaixada em itabiritos e xistos. As atividades de exploração de Águas Claras se iniciaram em 1970 e a extração começou em 1973. Nesta época, ainda não havia nenhum plano de fechamento de mina, uma vez que esse assunto não era abordado ainda. Após anos de extração, a mina veio a fechar em 2002, quando começou também os seus estudos sobre o fechamento. Isso aconteceu logo após a primeira publicação que levava em conta de forma explícita o fechamento de mina, a NR20, portaria 237 do DNPM. Mas, que ainda tratava de forma muito vaga o fechamento de mina. Apenas em 2008, com a DNCOPAN 127, foram realmente estabelecidas as diretrizes para avaliação ambiental da fase de fechamento de mina. A mina de Águas Claras é hoje referência no mundo inteiro por seu processo de fechamento de mina. É o maior projeto de fechamento existente na América Latina. O programa de fechamento de mina de Águas Claras merece destaque por ser a primeira grande mina a ser propriamente fechada no Brasil e estar situada a 14 quilômetros do centro de Belo Horizonte. Além disso, a característica física do local é o grande atrativo, com destaque para a Reserva Natural do Jambreiro, numa área de 912 hectares. Do ponto de vista legal, o processo de fechamento da mina de Águas Claras tornou-se bastante evidente por coincidir com a discussão e o processo de regulamentação do fechamento de minas. O programa de fechamento de mina de Águas Claras envolveu uma série de estudos, incluindo potencial uso futuro da área, prognóstico da qualidade da água do lago, análise de comportamento dos taludes da cava durante o enchimento do lago e verificação dos passivos para fim de fechamento. No caso da mina de Águas Claras, o planejamento do seu fechamento foi dividido em três fases. A primeira fase abordava o descomissionamento e as obras, encerramento da atividade mineral, fechamento de mina, descomissionamento industrial e aplicação de engenharia para a reabilitação da área. A fase 2 abordava a estabilização ambiental, com pós-fechamento, monitoramento e verificação da estabilidade física, biológica e socioeconômica. Já a fase 3 abordava o monitoramento e a manutenção, transferência de custódia e a manutenção continuada. O plano de fechamento da mina de Águas Claras contempla, portanto, etapas de manutenção e monitoramento no pós-fechamento, além de prever várias atividades e programas de gestão. Para cada fase do seu fechamento, estão previstos programas e procedimentos definidos exatamente para cada estrutura da área, ou seja, para a cava, pilha de estéreo, encostas, barragens, áreas industriais e contorno. Estes estudos serviram de base para a elaboração do plano de fechamento que, após concluído, passou por auditorias nacional e internacional antes de ser encaminhado ao órgão ambiental do Estado de Minas Gerais, FEAM. Com este exemplo, vemos que é possível e necessário se planejar bem como será dado o final de um empreendimento mineral e que, embora ainda tenhamos muito a aprender sobre o fechamento de mina, é importante observar que o assunto vem sendo cada vez mais abordado e cada vez mais teremos bons exemplos para apresentar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri